E tem estreia no programa Clicar Seminovos pra você, sempre com muita qualidade, mais opção de seminovo. O seu seminovo está aqui te esperando. Marcelo tá aqui, seja muito bem-vindo ao Clicar, Marcelo. Isso aí, obrigado, viu? Agora, como toda boa estreia, a gente quer oferta, tem? Tem um monte, tem um monte de oferta. Vamos lá. Vamos começar com essa Montana aqui. A Montana 2008, uma Conquest 1.4, ela tem direção, trava, vidro, alarme, capota, protetor de caçamba, roda de liga leve. Fazer uma promoção pra gente que tá iniciando aí, de R$ 23,990, eu vou fazer R$ 17,900. R$ 17,900? R$ 17,900. E dá pra parcelar se quiser? Dá. Vamos fazer sem entrada pro pessoal que tá precisando e não pode vir? Ótimo, melhor ainda, vamos lá. Vamos fazer sem entrada parcelinhas de R$ 699, pode ser? Aí sim fica bem mais fácil. Então tá legal, vamos lá. Agora, esse carro aqui não tem o que falar, hein, Marcelo? Então, é um carro novinho, é um estilo 2009. Esse aqui, hoje eu vou fazer uma promoção, como a gente tá estreando aí, a gente quer trazer o pessoal pra loja, eu vou fazer uma promoção especial pro pessoal que tá olhando. Isso. Ó, de R$ 29,990, eu vou fazer R$ 20,900. R$ 20,900? Vou tirar R$ 9 mil desse carro pra você vir aqui. R$ 9 mil. Isso. Você que tá querendo um carro pra viajar no final do ano, com a família aí, ó, é esse o carro. Tem que vir correndo. Tem que vir automático, com ar, direção, roda. Vamos fazer sem entrada também? Dá pra fazer? Dá pra fazer. Vamos fazer sem entrada, ajudar o pessoal. Sem entrada, parcelinhas de R$ 699, tá bom? Gente, esse é o novo nome do mercado pra você, Marcelo Veículos, endereço. Ó, nós estamos aqui na rua Dr. Barros Monteiro, número 202, Jardim Guanabara, próximo ao Balão do Timbó. Nosso telefone é o 3203-5529. Tô esperando você aqui, você que tá esperando pra realizar o sonho da compra do seu seminovo, vem pra cá, vou te ajudar, tá bom? Estreando no Clicar Seminovos e estreando com pé direito, Marcelo Veículos tem ofertas imbatíveis pra você. Marcelo tá aqui, não me deixa mentir, né Marcelo? Estamos com várias ofertas aí. Vamos lá? Vamos lá, vamos com esse Clio aqui? Vamos. Ó, é um Clio 1000 Autentic 2005, com conjunto elétrico, ele é novinho, novinho. Dá uma olhada no carro. Hoje eu vou fazer promoção pro pessoal aí chegando no final do ano, que quer viajar, precisa de um carrinho pra passar o final do ano. Tá. Vou fazer uma promoção, ó, de R$ 15,900. Se você falar que viu no Clicar e vinha aqui na loja, eu vou fazer R$ 11,500. Gente, é muito barato. Se quiser parcelar, consegue também. Vamos ajudar o pessoal, vamos fazer sem entrada. Vamos. Sem entrada, parcelinhas de R$ 499, pode ser? Então vem pra cá. Pode ser muito, gente. Vem pra cá, vem pra cá. Marcelo gosta de ajudar você aí de casa, por isso tem mais oferta pra você. Temos um Fox agora, Foxinho 2006, quatro portas, com direção, trava, vidro, alarme, carro novinho. Você que tá procurando um Foxinho, você achou. Só hoje pra você, promoção aí de inauguração que a gente tá estreando aí, vou fazer ele de R$ 21,900, R$ 15,900. E a parcelinha? Sem entrada, né, pra ajudar o pessoal. Sem entrada. Sem entrada, parcelinhas de R$ 599, vem pra cá. Gente, tem que vir correndo pra Marcelo Veículos, que fica onde? Ó, nós estamos aqui na rua Doutor Barros Monteiro, número 202, Jardim Guanabara, próximo ao Balão do Timbó. Nosso telefone é o 3203-5529 e o nosso site é o www.marceloveículoscampinas.com.br. Vem pra cá, eu quero te ajudar a realizar o sonho da compra do seu seminovo. Vem pra cá. Região super conhecida de Campinas, próximo ao Balão do Timbó, fica Marcelo Veículos. Marcelo, passa aí pra gente já o endereço pro pessoal já anotar. É isso aí, a gente tá aqui situado na rua Doutor Barros Monteiro, número 202, Jardim Guanabara. O telefone da loja, pra você anotar aí, é o 3203-5529. Agora, presta atenção no que você vai encontrar aqui assim que chegar. A gente já vai te dar uma dica do que você vai procurar. Olha essa oferta. Ó, você que tá procurando um carro novo, 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 eu tenho esse Fox 2013, único dono, 20 mil quilômetros, completaço, 1.6, top revisado, top, não tem o que falar do carro. Hoje eu vou fazer uma promoção nesse carro, de R$ 39,990, eu vou fazer ele por R$ 34,900. Tô sem dinheiro, quero parcelar. Uma entradinha, pequena entradinha mesmo, parcelinhas, 48 vezes de R$ 999. Aí fica mais fácil, né? Agora, um carro básico que é chegar e levar. Isso, um carrinho que você tá precisando pra trabalhar no seu dia a dia, tem esse Uno 2006, ele tem conjunto elétrico e ar-condicionado, quatro portas. Você que tá precisando de um carro pra trabalhar no seu dia a dia, tá aqui, ó, achou. Carro flex, econômico. Eu vou fazer ele hoje, ó, de R$ 16,900, vamos fazer R$ 11,900. R$ 11,900. Vamos fazer sem entrada também pra ajudar o pessoal. Vamos. Parcelinhas aqui, ó, sem entrada, parcelinhas de R$ 399. Gente, promoção de inauguração da Marcelo Veículo, do Clicar Seminobus. Rapidamente, telefone e endereço. Rua Doutor Barros Monteiro, número 202, Jardim Guanabara, telefone 3203-5529. Vem pra cá, eu quero te ajudar a realizar o seu sonho do compra dos Seminobus. Vem pra cá. Promoção de estreia no Clicar Seminobus. Marcelo Veículos preparou ofertas daquelas pra vocês. Muitas ofertas. Vamos lá. Ó, temos aqui um Classic 2003, álcool original, carrinho novinho, novinho, novinho. Você que tá precisando de um carrinho pra trabalhar, um carro a álcool que não gasta muito, você achou aqui, ó. Vou fazer ele de R$ 15,900, vou fazer R$ 11,900 pra promoção aí da Clicar, a gente que tá estreando aí. E vou fazer mais, vou fazer 100 entradas, parcelinhas de R$ 450, vem pra cá conferir. Sem desculpa, chega e leva pra casa. E tem mais pra você de casa, olha só. Tem um Peugeot 2010, esse é aquela série especial XRS, que é o Sport, com rodas, som, milhas, completasso, carro novinho, novinho, novinho. Esse carro tá anunciado no nosso site R$ 25,900, mas como a gente tá estreando aí, vamos fazer uma promoção, né? Vamos ver se é melhor, né? Vamos lá, vou fazer R$ 19,900, mas só pra quem chegar na loja e falar que viu na Clicar, se não, não vou fazer. Gente, isso aqui é grande aqui também, você pode chegar, conferir a cor que você quiser, o modelo que mais agradar e, claro, o preço que couber no seu orçamento. Endereço da Marcelo Veículos. Rua Doutor Barros Monteiro, número 202, Jardim Guanabara, em frente à Churrascaria Rancho. Tô te esperando aqui, vem pra cá, eu quero te ajudar a realizar o teu sonho da compra do seu seminovo. Vem pra cá!